E aí Ei amor vamos viajar Tira o sapato e vem pra cá torrar Nossa grana embebida, gasolina andar Sem foco, sem lugar Só pra te fazer feliz, te fazer gargalhar Vamos esquecer do mundo e pensar Que por um instante só existe eu e você aqui Agora faz sentido Luna Paula, dá licença, a senhora tem visita Dalva pode ir, obrigada Fernando pode ir, obrigada Eu quero as vinhas de volta Eu não vou devolver as suas vãs Cadê o dinheiro que você me deve? Alguém me denunciou A documentação da loja não estava em dia Eu tive que dar uma grana na mão do fiscal Que pena Porque eu quero meu dinheiro todo Eu te pago a metade hoje e depois dou o resto No máximo em dois dias eu devolvo tudo, eu juro Marcela, negócio é negócio Não tem trato hoje As vãs só saem daqui quando você me entregar o meu dinheiro Acho que isso já estava bem claro entre a gente ou não Como é que eu vou ficar? Não está vendo que a culpa não é minha? Minha também não é, aliás, ninguém tem culpa disso Ninguém tem culpa nisso Mas eu quero meu dinheiro todo Ou é meu dinheiro todo ou não é nada, você entendeu? Por favor, eu faço o que você me pedir Eu te dou meu dinheiro se você quiser Me ajuda Meu negócio depende disso Com as mãos paradas não tem como eu pagar ninguém Eu coloquei todo meu dinheiro nesse negócio Será que você não tem coração? Coração é coisa de gente fraca Estou te pedindo Por que é que eu ia te ajudar, hein? Me diz Você entra aqui na minha casa Botando banca de boazinha Esculhambando comigo E ainda quer que eu te ajude? Por que é que eu ia fazer isso, me diz? Queria ver se fosse um dos seus funcionários Que você explora feito um escravo Se ele não te desse o dinheiro que ele te deve O que é que você ia fazer, hein? Você tá falando isso porque você nunca teve que trabalhar pra ganhar dinheiro Recebeu tudo de mão beijada do seu pai Você não sabe o que é passar fome Você não sabe o que é trabalhar duro E agora tá querendo ganhar o seu dinheiro dessa forma? Olha aqui Eu já ouvi demais de você Você quer saber de uma coisa? Eu quero o meu dinheiro todo Você tá sendo baixo Eu só tô seguindo o seu exemplo, querida Porque você pensa como pobre Aliás, você é pobre, não é? Isso nunca vai mudar Um dia você vai me procurar E vai pedir ajuda E quando esse dia chegar Eu vou virar as costas pra você Assim como você virou pra mim E eu vou ficar feliz Muito feliz de te ver na pior Aproveita bem o seu dinheiro Porque ele não vai durar muito Eu vou me encarregar disso Vou fazer você perder tudo A sua vida vai virar um inferno Sai daqui Sai da minha casa agora Dá vá Dá vá Dá vá Me dê a sua mão e vem Me dê a sua mão e vem Me dê a sua mão Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo